Salve, salve rapaziada, sou eu Leandro Pinheiro novamente na área, desculpa o barulho aí do fundo se você estiver ouvindo, aqui eu estou com o ventilador ligado, porque está um puta de um calor hoje aqui, e eu estou suando feito um condenado, e hoje a gente vai ver pessoal aí, a instalação da versão mais recente do Trunas, então para a gente instalar o Trunas, a gente precisa fazer uns procedimentos aqui, como baixar a mídia, esse tipo de coisa, mas esse detalhe, esses detalhes todos aí, a gente vai ver depois da vinheta. Então é o seguinte pessoal, estamos aqui, para instalar o Trunas, a gente precisa da mídia, então vou colocar aqui Trunas, Trunas, aqui no Google, e a gente vai ver aqui, download Trunas, vamos falar o Trunas Core nesse vídeo, depois eu vou fazer na sequência um outro vídeo para o Trunas Scale, então se você está vendo esse vídeo, procura pelo outro para você entender. Pessoal, o Trunas Core rapidamente aqui, ele é a versão gratuita do Trunas, que não precisa de licença, e ele é baseado em FreeBSD. Então pessoal, o que a gente precisa, né? Precisa de um CPU 64-bit, 16GB de memória RAM, um dispositivo de boot de 16GB no superior, eles encorajam a utilizar SSD, mas pode ser um pendrive também, ao menos aí um disco para dados, e uma rede, uma interface de rede. E ele não precisa de hardware hide, você pode usar software hide, né? Então vamos baixar aqui um pouquinho mais, aí eu coloco no thank you, I already signed up, e ele vai trazer aqui para a nossa opção de download, então você tem a opção de baixar a 12.0 update 8, que é a mais recente no momento, ou a 13.0 beta 1, que é a versão beta, vamos instalar a versão estável, tá? É só clicar aqui, aí ele vai abrir aqui a opção para fazer o download, beleza, o arquivo tem 930 MB, enquanto ele faz o download, vamos criar aqui uma máquina virtual, porque eu já fiz esse download previamente, então vamos criar aqui, ó, create a new virtual machine, vou colocar instalar o sistema de arquivos, o sistema de operação depois, next, vou ver aqui outro, vou escolher aqui freebsd, beleza, é a versão 12 64-bit, que aí seria a base do true nice, né? Vou colocar aqui true nice core 12 0 1 8, vou colocar aqui vídeo, só para eu lembrar que eu fiz essa instalação por causa desse vídeo, poderia mudar aqui o local de instalação, mas vou manter, vou dar um next, vou colocar, vou deixar, ele pede 16 GB, vou deixar 20 GB aqui, para o disco de instalação, aqui split virtual disk into multiple files, eu vou manter isso aqui, que ele melhora um pouco a performance da máquina virtual, vou dar um customise hardware aqui, vou colocar memória 16 GB, processadores, vou colocar 8, 4, vou habilitar a virtualização aqui, vou mudar minha rede para bridge, vou dar um close, um finish, aí nesse momento eu tenho só o disco de instalação, não tenho ainda um disco para ser o sistema de arquivos, né? Onde eu vou ter aí os arquivos de dados, então eu vou adicionar agora esse disco, adicionar hard disk, vou mexer aqui com mais cansa mesmo, vou criar um novo, vou colocar ele aqui com 200 GB, então eu criei um novo disco, então eu tenho um disco de 20, onde eu vou instalar o true nice, e um disco de 200, onde eu vou colocar os arquivos de dados, bom pessoal, vou dar um play, aí ele está reclamando aqui, que a gente não tem uma unidade de CD ou DVD que o VMware consiga mapear para a máquina virtual, porque eu não tenho uma unidade física aqui no meu desktop, então eu vou dar um yes para ele continuar, e aí eu vou fazer o seguinte, vou montar a mídia de instalação agora, então eu vou ver aqui, aqui ó, player, removeable device, CD, DVD, settings, vou mudar aqui para ISO, vou navegar aonde eu tenho aqui a mídia de instalação, aqui o true nice, e vou colocar connected, vou colocar aqui um control alt del, e vou colocar tela cheia, pronto, ele já está aqui na instalação do true nice, eu dou um enter para ele iniciar, Beleza pessoal, aí ele vem para a telinha aqui, inicial, ele pergunta se eu quero instalar ou fazer o upgrade no meu true nice, se eu quero ir para o shell, caso eu queira dar algum comando para tentar recuperar uma instalação anterior, reiniciar o sistema ou desligar o sistema, então eu vou escolher instalar, aí ele dá aqui os dois discos, ó, DA0 e DA1, eu vou marcar aqui o de 20, tá, para ser o local de instalação do nosso true nice, vou dar um ok, aí ele está avisando que todos os dados nesse disco de instalação vai ser apagado e perdido, se eu estou ciente disso, concordo, eu estou ciente, concordo, então vou dar yes, aí ele pede para colocar aqui a senha do root, né, então eu vou colocar aqui uma senha simples aqui, senha, para não ter perigo dela ter algum carácter especial, porque eu ainda não configurei o teclado e o mouse, depois eu troco essa senha depois de instalar, vou dar aqui um ok, aí ele pergunta se eu quero fazer a instalação via EFI ou via BIOS, vai depender da placa-mãe do meu servidor, se ela tiver suporte a EFI e esse suporte estiver habilitado, eu posso colocar EFI, se ela tiver suporte a EFI e BIOS, eu recomendo que você use BIOS, se ela só tiver suporte a BIOS, você vai usar BIOS, então vamos fazer com BIOS aqui, aí agora, pessoal, ele vai fazer a instalação, não é, ele está formatando aqui o disco, vamos esperar um pouquinho aqui para ver se ele vai prosseguir, beleza, está instalando aí o seu operacional, enquanto ele faz isso, pessoal, eu vou adiantar a instalação aqui e dar alguns recados para vocês, tá, se você gosta aqui do canal, acompanha o canal e quer ajudar a gente, a melhor forma de ajudar, assistindo o vídeo todo até o final, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe um like, esse compartilhamento pode ser via e-mail, via Zap Zap, Telegram, Telegram não pode mais, né, Facebook, Twitter, pessoal, manda para o seu amiguinho aí que quer aprender a instalar o Tronazio, quer ver como é que instala, né, e se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode se tornar membro, ou ajudar via Pix, PicPay, Paypal, tem aqui embaixo os links para essas redes, ou se você vai comprar alguma coisa no AliExpress, você pode entrar para o link de afiliado, que também está na descrição do vídeo, aí você pode pesquisar o seu produto lá, ou comprar o produto do link, se é o caso, né, e aí o que você comprar depois de entrar pelo meu link de afiliado, eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, beleza? Beleza, pessoal, terminou a instalação, agora ele pede para a gente tirar a mídia de instalação e dar um OK, né, então vou dar um reboot aqui no sistema, Beleza, pessoal, esse primeiro boot pode demorar um pouquinho, porque ele faz uma série de operações aí, depois da instalação, como criar a chave de criptografia, esse tipo de coisa, e ele já dá aqui nessa telinha o endereço, né, deixa eu minimizar aqui, dá um CTRL ALT, né, para liberar aqui o mouse, tirar da tela cheia, e aqui, pessoal, a gente tem o IP, que ele pegou da minha rede aqui, local, final 10, 11, 12, 1, 6, 6, então eu vou abrir aqui o navegador, e ele dá aqui a tela de login do Tronar Score, então aqui root e senia, que foi o que eu coloquei durante a instalação, aí é bacana, ele no primeiro login aqui, ele tem um pequeno wizard, né, que ele vai mostrar para a gente aqui a documentação, a acessão fora, esse tipo de coisa, então eu dou aqui um get started, aí ele tem aqui a dashboard do Tronar, né, que tem as informações aqui da minha instalação, e é isso, né, pessoal, a instalação está completa, aí em vídeos futuros a gente vai ensinar a colocar IP estático, como configurar a rede, um outro vídeo de como pegar aquele disco de 200 gigas, e particionar ele, criar o particionamento, aí em outros vídeos a gente vai fazer, ah, como criar um array com um disco, com dois discos, né, com um dá, com três, quatro, aí raid mirro, né, raid Z5, raid Z6, então, a gente vai mostrar para vocês aí, na verdade, raid Z, raid Z2, né, que é equivalente ao raid 5, raid 6, respectivamente, e a gente vai mostrar para vocês aí, em vídeos futuros, pontualmente, cores específicas aqui do Tronar, esse vídeo foi só para mostrar a instalação, ao título, como instalar Tronais Co. em 2022, beleza? Não, mãe, eu falei, eu falhei com ele para se inscrever no canal, eu falei para ele deixar o like, comentar, cadê aquele vídeo? Ele não fez isso, ele não fez, ele não faz isso, canal principal, mãe, ele nem sabe que eu tenho canal principal, ele acha que é só canal de corte, é loucura demais, eu falei que os links estão na descrição, mas ele não me ouve.